Então, companheiros, eu queria falar em nome dos funcionários da USP, do nosso comando de greve, que hoje recebeu essa notícia, que claro que a gente já esperava há algum tempo, mas nos chocou a todos. Principalmente porque o Didi, para nós, lá na USP, tem uma importância muito grande. O Didi sempre esteve nas nossas greves, nas nossas lutas, inclusive nesta greve, agora que nós estamos ainda, possivelmente essa semana termine, com toda dificuldade, o Didi esteve com a gente, nos ajudou a entender o momento, como ele sempre fez, que a gente vive, com suas análises de conjuntura, com sua visão de uma pessoa que enxerga longe, e uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter convivido durante, creio que uns 30 anos, que eu conheço o Didi, que é um exemplo para todos nós, um exemplo de perseverança, todo mundo aqui sabe de como foi dura essa doença dele, e a gente sempre, todos nós, sempre admiramos muito a firmeza do Didi para enfrentar tudo isso. E eu queria terminar dizendo, como disse o Codiola, nós vamos sair dessa greve com uma grande vitória, eu queria oferecer essa vitória ao companheiro Didi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.